Fala aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel e eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, acabou de sair o trailer de Rocket League do segundo aniversário dele. Então, eu vou tá deixando o trailer aí no final do vídeo pra vocês. Porque esse trailer tá incrível e parece que vai ter várias coisas, tipo... Você vai poder mudar o som do cara, as explosões que vão ter quando você fazer o gol, dois novos carros importados. É, tá muito bom o... Eu não vou dar spoiler, mas tá muito bom o trailer. Então, vem quem encontre ele. E aí 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 E aí